Alô, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu me chamo, professor Chico Chicote, e nós iremos usar novamente aquele livro lá, Gêneros, Leituras e Análise. Abram lá na página 18, tá? Nós tínhamos deixado aí algumas atividades pendentes, não é? Quero adiantar desde já que o assunto da prova de redação de vocês será crônica. Isso mesmo, tá? Crônica. Então, atenta-se, preste bem atenção, quem sabe pega alguma coisa daqui, né? Então, vamos lá ao texto. Eu não vou ler o texto porque nós já lemos, tá bom? Então, eu vou direto aqui para a resolução da atividade. Eu falei que esse texto aqui, ele é maravilhoso, tá, gente? Ele é um texto bem impactante, bem... Bem... que é impossível sair depois de ler e ficar indiferente aí com a realidade que nós encontramos, né? Nas ruas, na sociedade brasileira, né? Então, vamos à primeira questão, né? O que assunto desencadeou a crônica Lida, né? O assunto que desencadeou a crônica foi a presença de uma família pobre, tá? Composta por três membros negros. O pai, a mãe e uma criança. Que comemorava humildemente o aniversário de três anos da filhinha. Percebam aí, né? Que há uma segregação racial muito grande na nossa sociedade, né? Que grande parte das pessoas pobres são negras, né? Então, é um assunto que a gente tem que discutir, tá em evidência agora, tem que discutir bastante, né? O porquê disso, né? Que isso aí, obviamente, tem raízes lá no tempo da escravidão, né? Que é uma coisa que a gente tem que parar, né? Que a gente tem que, digamos, rever aí essa trajetória dos negros aqui no Brasil, né? Então, hoje as oportunidades de trabalho, oportunidades de estudos são bem diferentes. E temos que lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Na verdade, vamos para a segunda. O que provavelmente levou o narrador a descrever a família de negros com três seres esquivos, né? Então, o narrador provavelmente faz uma crítica social, procurando mostrar ao leitor a exclusão social sofrida pelo negro em nosso país. Refletida na compostura da humildade, na contenção e de gestos das palavras, né? É uma crônica aí, uma pegada mais social, né? De crítica social, uma coisa que acontece, é do dia a dia que está ali, mas que é um problema, né? É um problema que a gente precisa refletir, que a gente precisa aí pensar sobre isso. E essa crônica é uma maravilha para pensarmos sobre isso. Terceira, o narrador aponta assuntos que costumam aparecer nas crônicas cíteos, né? Então, pode ser assim, de acordo com o narrador, as crônicas tratam do pitoresco e do irrisório no cotidiano de cada um. Do circunstancial, quase não sai, e do episódico. Por exemplo, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou no acidente doméstico, tá? Se você respondeu aí algo semelhante a isso, você está de parabéns. Quarta, por que a crônica apresenta, segundo o narrador, deveria ser sua última, né? Bom, já que a crônica se baseia em fatos do cotidiano, aspecto da vida e de cada um de nós, o narrador gostaria de que seu último texto retratasse apenas coisas boas da vida, como o sorriso puro de um pai, por causa da felicidade da filha, tá? E... A quinta, no trecho, negrinha. H, finalmente o bolo com as duas mãos sofre-se e põe-se a comê-lo. A palavra destacada chama-se a atenção do leitor para que a circunstância da criança... Bom, o verbo agarra está indicando para o leitor que a criança está com fome e que é reforçado pelo fato da menina pegar o bolo com as duas mãos, né? Então, se você respondeu aí, você está de parabéns. Sexta, por que a mãe da criança suspira depois que o garçom ter se afastado de sua mesa? Porque ela passou a ter certeza de que o dinheiro que o marido trazia daria para pagar a fatia de bolo desejado. Bom, já que respondemos todas essas aí, tá? Agora nós vamos ler o texto da página 19, o texto 2, intitulado O Padeiro. Então, pegue seu livro, abra-o na página 19, que faremos a leitura agora, tá bom? Levanto cedo... O Padeiro, tá? Bairro 19. Levanto cedo, faço minhas abrições, ponho a chaleira no fogo para fazer o café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve. O looking out, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acho que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com o pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com o pão dormido, que não está tão ruim assim. Enquanto tomo o café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente, quando vinha deixar o pão à porta do apartamento. Ele apertava a campainha, mas não para incomodar os namoradores. Avisava gritando, não é ninguém, é o Padeiro. Interroguei-o uma vez, como se tiverem a ideia de gritar aquilo. Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo e explicou que aprenderam aquilo de ouvido. Muitas vezes aconteceram de bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer e ouvir a voz que vinha lá de dentro perguntando quem era e ouvir a pessoa atenderam dizer para dentro, Não é ninguém, não, senhora, é o Padeiro. Assim ficaram sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com uma colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como um Padeiro, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal e quase sempre depois de uma passagem pela oficina e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados. O jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz. Eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante porque no jornal que levava para casa, além das reportagens ou notas que eu escreveira, sem assinar, ia uma crônica ou um artigo com o meu nome. O jornal e o pão estaria bem cedinho nas portas de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos úteis, entre todos alegres. Não é ninguém, é o Padeiro. E salviava pelas escadas. Lindo texto, lindo texto. Então vamos aí à primeira. Como você sabe, as crônicas são textos criados a partir de fatos do cotidiano que muitas vezes nos passam despercebidos, mas que o olhar atento do escritor capta processa e nos faz refletir sobre a vida partindo das coisas mais simples. Pensando nisso, responda que fato você acha que inspirou o Rubem Braga a escrever Cônica ao Padeiro? Se você respondeu aí a quebra da rotina, o pão costumeiro não estava à porta, você acertou. Segunda. Inicialmente, as crônicas eram feitas para serem vinculadas em jornais e revistas. Hoje são comuns na internet também. Por isso, elas constantemente fazem alusão a ocorrências sociais ou a política quase em tempo real. Rubem Braga escreveu o Padeiro mais de 40 anos atrás. Nela cita a greve do pão dormido. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre isso. Olha, por mais que o texto seja um pouco antigo, dá para compreender, né? Dá para entender aí daquele fato histórico que é datado daquele tempo. Assim como as crônicas hoje, possivelmente, possam ser datadas. Essa alternativa é uma resposta pessoal. Tá? Então, fique à vontade. Terceira. Em sua opinião, existem profissões mais importantes que as outras? Óbvio que não, né, gente? Não existe profissão mais importante que a outra. Toda profissão é importantíssima, né? Desde o indicheiro, desde os advogados, médicos, professores. Então, temos que ter em mente que não há profissão maior do que a outra, tá? Como você acha que o narrador se sente em relação ao padeiro mais ou menos importante? Justifique sua resposta, né? Olha, nem mais, nem menos. O narrador entende que todas as pessoas são igualmente importantes, tá? Quinta, pesquise, escreva o significado da palavra ablições, né? Significa lavagem do corpo ou parte dele. Sexta. Antigamente, era comum os padeiros deixarem o pão e o leite à porta das casas. Converse sobre isso com um parente, um vizinho, alguém mais velho. Pergunte, anote, grave os relatos. É bom conhecermos a história das pessoas por trás dessas coisas simples. Pode haver experiências e pontos de vista extraordinários, né? Compartilhe. Muito obrigado pela companhia até aqui, gente. E estudem para a prova, tá? Beijo.